Olá pessoal, bem-vindos à oitava aula do curso de Reft 2013. Nós estamos vendo uma parte de arquitetura. Hoje, finalmente, nós vamos iniciar as paredes do apartamento. Vamos aproveitar as paredes que já existem no template Minha Casa Minha Vida, ou seja, por exemplo, paredes externas de blocos cerâmicos de 14, paredes internas também de 14 e de 9, que tenha pintura, que tenha cerâmica. Outras paredes do apartamento, como por exemplo, uma parede de 14 centímetros em bloco cerâmico, com cerâmica, com azulejo dos dois lados, não existe no template Minha Casa Minha Vida. Então, nós vamos aprender como criar novas paredes na aula de número 9. Em seguida, nós veremos a aula de número 10, quando eu vou ensinar para vocês a colocar pilares. Eu tenho visto aí, por aí, na internet, no YouTube, alguns cursos básicos que não ensinam ainda essa ideia de pilares, trabalham mais com as paredes básicas do Reft. O que seriam as paredes básicas do Reft? Aqui só tem uma espessura, que não tem material ainda. Mas, eu acho importante que vocês já aprendam de uma vez o que existe e o que não existe, a fim de que possa aproveitar o Reft, fazer mais do que uma perspectiva bonita para apresentar ao cliente, para que você possa também ter um quantitativo aí de materiais mais próximo possível do real, tá ok? E após pilares, veremos vidas, depois laje, vamos inserir pisos, vamos inserir as famílias, imobiliário, toda essa parte. Então, pessoal, aproveite a aula de hoje e até mais. Dando, então, prosseguimento à aula de hoje, aqui no blog plataformabim.com.br, você encontrará toda a parte teórica desta aula sobre parentes. Então, como nós já falamos anteriormente, é bem diferente para você projetar aí no AutoCAD e no Reft, não é? Então, no AutoCAD, você desenha linhas, desenha arcos, desenha retângulo. Só que no Reft, assim como nos outros softwares também com tecnologia BIM, nós utilizamos dados paramétricos, ou seja, nós construímos um modelo exato da construção real. Então, você não tem mais uma parede feita apenas de linhas, você tem uma parede feita de tijolo, feita com massa de assentamento, com argamassa de revestimento, com azulejo revestindo. Então, você precisa entender um pouquinho sobre os materiais da construção civil, para aproveitar melhor aí as possibilidades do Reft. Então, o que seriam esses dados paramétricos, que nós já falamos anteriormente também? Isso quer dizer que se você mudar um dado, por exemplo, de uma parede ou de uma janela, esse dado, vamos supor, uma janela tem 1,20m de largura, se você aumentar para 1,50m, esses dados mudarão automaticamente, essa janela planta, corta, fachada, também no cronograma da obra, bem como também no quantitativo de materiais. Então, o que eu fiz aqui para vocês? Eu coloquei aqui toda a parte teórica dos materiais que nós vamos trabalhar. Então, por exemplo, as nossas paredes, elas serão feitas com blocos cerâmicos para alvenaria de vedação. Nós não usaremos blocos estruturais, ok? Nós trabalharemos com estrutura de concreto, mais os blocos cerâmicos. Então, só que esses blocos cerâmicos, eles são revestidos também com argamassa, são também internamente revestidos com gesso, diretamente no bloco cerâmico. Quem foi que determinou esses materiais? Eu estou seguindo o padrão de alvenaria do template Minha Casa Minha Vida, mas nós vamos poder alterar posteriormente, se nós quisermos. Então, eu acho bem importante que você dê uma lida nessa parte teórica, não vou discorrer aqui sobre isso, porque senão vai ficar muito longa a aula, mas você pode ver, você tem aqui a parte teórica sobre gesso, nós temos também sobre os revestimentos cerâmicos. Você vai encontrar também as camadas de revestimentos externos, por exemplo, o chapisco logo depois do embolso e o reboco, como é usualmente, como nós temos usualmente na construção civil. Você encontrará também os traços, a descrição de cada um desse tipo de revestimento e falaremos também sobre tintas. O que é importante saber sobre tintas? O template Minha Casa Minha Vida, ele especifica a tinta látex PVA para o lado interno. A tinta látex PVA, ela é uma tinta mais barata, de qualidade inferior, então ela pode ser usada apenas em interiores e tem apenas acabamento rosco. Se você quiser mudar depois, eu vou ensinar na próxima aula como você editar as paredes. Então, você pode mudar, por exemplo, o revestimento interno da tinta látex PVA para a tinta acrílica, que é uma tinta de qualidade bem superior, é mais cara também, mas pelo menos ela tem os acabamentos foscos, semibrilho e acetinado, ok? Aqui nós temos uma parte básica desses materiais. Se você quiser um material com mais conteúdo para ter aí arquivado no seu computador, você pode aqui entrar no site construir.arq.br. Aqui em áreas temáticas, você pode entrar aqui em acabamentos, aulas aqui. Aqui eu tenho alguns materiais das aulas que eu dou lá na faculdade, no IPEP, ok? Então, aqui você vai encontrar, por exemplo, uma apostila sobre tintas arquitetônicas, você pode também encontrar sobre gesso na construção civil, você vai encontrar também pisos, revestimentos, placas cerâmicas. Então, aqui é para complementar o seu estudo, ok? Aqui também no site construir, você vai encontrar, como nós já vimos anteriormente, aqui em Revit, nós temos novas apostilas que foram feitas especialmente aí para o blog Plataforma BIM, foram cedidas pelo senhor Manuel Lemos. Então, nós já temos aqui, olha, do Revit 2013, nós temos quatro apostilas do Revit 2013, e ele me mandou uma aí essa semana que eu ainda vou inserir. Vamos, então, ver o template Minha Casa Minha Vida, que está aqui, olha, arquivos para aulas. Então, você tem um tutorial de como, do que fazer com, de como usar este template. Algumas pessoas estão me falando que não estão conseguindo baixar o template de projeto para trabalhar realmente o RVT, né, o arquivo aí de projeto do Revit. Se você utilizar a Internet Explorer, você consegue baixar. Mas, durante a semana, na hora que eu tiver um tempinho, eu vou postar novamente um arquivo zipado. Então, daí você vai conseguir baixar em qualquer navegador aí da internet, tá ok? Vamos, então, analisar aqui o template Minha Casa Minha Vida, tá ok? O template Minha Casa Minha Vida, ele vai trabalhar com vários tipos aí de alvenarias comuns, vai trabalhar também com modelo estrutural. Eu escolhi trabalhar com as alvenarias comuns em bloco cerâmico. Então, o que vai interessar para nós nesse módulo? Bloco cerâmico de 14, tanto interno como também externo, tá ok? Você pode ver aqui, olha, que o interno, por exemplo, você tem gesso mais pintura látex PVA. Dos dois lados, pintura, pintura. Aqui também você pode ter um lado da parede em gesso mais pintura e do outro com cimento colante mais cerâmica. A externa também, do lado externo, pintura acrílica. Do lado interno, pintura látex PVA. Nós vamos ver com detalhes durante o curso. Agora, você tem outras paredes aí, bloco de concreto, por exemplo, não me interessa. Placa cimentista também, não me interessa, nós só vamos usar. Vamos usar apenas com blocos cerâmicos. Então, a primeira coisa que você vai fazer aí no Revit, depois que nós já inserimos, já importamos do AutoCAD a nossa planta base, você virar, você vai limpar o seu arquivo. Por quê? Porque cada nova família que você insere no Revit, infelizmente, o Revit começa a ficar um pouco mais lento. Então, vamos apagando aquilo que não estamos ou que não vamos utilizar. Então, parede eu já tenho certeza que eu não vou utilizar. Então, aí no seu navegador do projeto, o que você vai fazer? Você desce, vá até em Família, expande. Olha, abre, clica aí no sinalzinho de mais e abre todas as famílias. Vamos lá, então, em Paredes. Ok? Agora, eu vou abrir parede. Parede básica. Nós vamos trabalhar com parede básica. Então, aqui, olha, aumenta aí a tela. Tudo que for bloco cerâmico fica. O que não for bloco cerâmico, olha, clica em cima, por exemplo, bloco de concreto. Aperta a tecla, delete aí do seu computador. Ok? Olha, bloco de concreto. De 14, no tipo pintura, pintura, na hora que você tentar apagar, vai aparecer uma mensagem dizendo que tem instâncias amarradas a ela. Mas não tem problema, tá ok? Você apaga da mesma forma. Aperta aí em Dell do seu computador e dê ok aqui. Já essa daqui de bloco de concreto do 19, você vai ser obrigado a ficar com ela, porque o Revit não apagará. Por quê? Porque está amarrado aqui a nossa parede empilhada. Então, nem tente apagar, pelo menos por enquanto, essa de bloco de concreto do 19. Ok? Então, vamos aqui para a próxima, olha, bloco de concreto também aqui você pode apagar. Pode ver que aqui você tem duas agora, olha, bloco de concreto. Se quiser, aperta o Shift, marca as duas ao mesmo tempo e clica em Dell. Então, nós limpamos, ah, está faltando ainda aqui placa cementícia que nós também não utilizaremos. Pode ver que nós ficamos apenas com bloco de concreto de 19 e o restante todo vai ser apenas de bloco cerâmico, tá ok? Voltando, então, ao blog, vejamos outras características importantes de paredes. Então, de acordo com o Lima, as paredes no Revit são elementos construtivos que pertencem a uma família e podem ser de três tipos. Básica, que é o tipo que nos interessa nesse módulo, cortina ou empilhada. Então, vamos lá, parede básica, já vamos ver. Parede cortina, com esse tipo de parede que nós vamos ver no módulo intermediário, você pode desenhar com ela, por exemplo, grandes panos em vidro, pode desenhar grandes caixilhos. E a parede empilhada é quando você vai utilizar, por exemplo, dois tipos de materiais. É uma parede em cima da outra, você consegue dividir as paredes. Na parte de baixo, por exemplo, você pode usar granito e na parte de cima você pode utilizar pastilha de vidro, apenas um exemplo. Vamos, então, à básica. O que nos interessa aqui na básica? Interessa saber que ela pode ser básica, ou seja, uma parede genérica, onde você tem uma estrutura bem simples e ela mostra simplesmente a espessura da parede. Então, muitas pessoas gostam de fazer o projeto inteiro nessa parede genérica, que é um tipo de parede básica, e apenas especifica que a parede tem 20 centímetros, ou de 15, ou de 10, e faz o projeto inteiro. E depois, quando tem mais definições de acabamentos, transforma essa parede genérica em uma parede mais complexa. O que seria essa parede complexa? Ela também faz parte da família básica, mas ela é composta por camadas de acabamentos, ok? Então, pode ver aqui, olha, ela tem camadas de acabamento, além da parede em si. O que seria essa parede em si? Seria, por exemplo, o bloco cerâmico que nós estamos utilizando. Então, você vai ver que no arquivo de AutoCAD, a nossa parede tem exatamente 14 centímetros de espessura, ou 9. Já no Revit, nós vamos deixar essa parede com uma camada maior, porque nós vamos trabalhar com paredes complexas. Por que eu não vou fazer básica, como muitos autores e muitos instrutores que você vai encontrar no YouTube, eles já desenham diretamente com a básica? Por quê? Porque nós estamos utilizando o template Minha Casa Minha Vida, e nesse template já vem com as paredes mais complexas. Vamos ver, então, no Revit como que funcionam essas paredes? Já no Revit, aqui na nossa área de trabalho, está a planta de piso do primeiro pavimento. Basta clicar duas vezes em cima da mesma, que você terá esta mesma visão. Vamos diminuir essa nossa tela aqui, que nós não precisamos dela tão grande, e vamos agora entender como que funcionará o sistema aqui para nós inserirmos as paredes. Então, aumentando um pouquinho com o botão do meio do mouse, você perceberá aqui que nosso projeto no Revit, no AutoCAD, ele foi desenvolvido onde tem essa hachura inclinada, é alvenaria, e onde tem essa hachura sólida preta, são pilares, tá ok? Você pode perceber também que você tem alvenaria mais grossa e alvenaria mais fina. A mais grossa é de 14, a mais fina é de 9. Quer tirar dúvida, quer saber quanto tem? Basta você vir aqui, olha, na fitinha métrica aqui em cima, e você vai medir de um local a outro. Olha, aumentando aqui, você pode verificar que tem exatamente 14, tá ok? E a mais fininha tem 9. Então, vamos começar inserindo esta parede aqui, externa de 14. Por fora, nós vamos ter reboco, nós vamos ter todo aquele revestimento com pintura acrílica. Por dentro, nós teremos gesso mais a tinta PVA, tá ok? Essas paredes, como eu já disse, são próprias do template Minha Casa Minha Vida. Então, para inserir esta parede, nós precisamos saber aí a altura dela. E nós já vimos na aula anterior que a nossa distância de piso a piso tem 2,80. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar com esta altura, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos inserir primeiramente este aparelho. Você virá aqui em arquitetura. Se você estiver trabalhando com versões anteriores do Revit 2013, por exemplo, no Revit 2012, ao invés de estar arquitetura aqui em cima, você encontrará o menu início, tá ok? Então, vem aqui, arquitetura, parede, clica na setinha aqui embaixo e você vai escolher parede arquitetônica. Veja aqui na paleta propriedades que, como eu já falei, aqui aparece uma parede básica genérica, que é um padrão próprio aí do Revit. Nós vamos trabalhar com uma parede composta, com várias camadas, porque o template Minha Casa Minha Vida já traz esta opção pronta. Então, clica na setinha aqui do lado e você vai escolher parede externa, bloco cerâmico, pintura cerâmica. Não! Esta parede aqui vai ser para os banheiros, cozinha e área de serviço. Parede externa, bloco cerâmico, pintura, pintura? Sim, esta mesma. Olha só. Clica aqui em cima dela. Pode perceber que já mudou aqui esta nossa aba. Você já mudou para automaticamente, para modificar, colocar parede. Então, aqui nós temos altura, nós temos aqui a linha de localização. Cadeia, vamos ver estes ídios. Aqui em altura, você vai escolher não conectado, ok? Nós não vamos conectar a altura desta parede a nenhum outro pavimento. Nós vamos definir que ela terá 2,8. Você já pode colocar aí 2,8. Clicou sem querer? Aperta o ESC que você sai, tá ok? Linha de localização, ou seja, qual vai ser o ponto de inserção da sua parede? Qual vai ser o alinhamento por onde nós vamos desenhar? Você aqui, você tem a linha central da parede, tem a linha central do núcleo, tem a face de acabamento, por exemplo, aquele último ponto do acabamento externo, que seria a nossa camada de pintura. Também face de acabamento interno, seria a parte interna da parede, também a pintura. Não. Eu quero a face do núcleo externa, ou seja, eu quero desenhar na nossa parede osso, que é como nós desenhamos no AutoCAD, na parede de 14. Então, aqui você vai marcar isso, face núcleo externo, tá ok? Então, pessoal, aqui você vai marcar também a opção cadeia. O que seria essa opção cadeia? Quer dizer que você pode desenhar essa parede de forma sequencial, você não vai ficar parando, fazendo pedaço por pedaço, quer ver? Vamos lá. Deslocamento, por enquanto não vamos mexer, e raio também seria para a parede escurta. Vamos lá, então, dar o ponto inicial. Olha só, você vai clicar aqui, pode ver que já está com o ponto final, o nosso ponto de precisão já está pegando exatamente. Vou clicar aqui e venho com ela até o final. Vai desenhar por cima dos pilares? Inicialmente, sim. Olha só, você vem até aqui o ponto final e vamos descer até encontrar uma parede de banheiro. Por exemplo, chegamos aqui em parede de banheiro. Aqui vai ter que ser o quê? Pintura do lado externo e cerâmica do lado interno. Então, você vai parar aqui. Primeiramente, com essa parede. Você viu o que é cadeia? Olha só, marcando cadeia, vem uma parede em sequência da outra. Então, para finalizar o comando, o que você vai fazer? Você simplesmente vai apertar o ESC. Aperta o ESC, ele vai finalizar aí a questão da sua parede. Pelo menos, a forma como você está colocando. Para finalizar de vez, aperte mais uma vez o ESC. Então, nós saímos totalmente do comando parede. Vamos agora entender como que nós vamos ver aqui essa parede. Pode ver que ela está com pintura. Pode ver também que ela está com uma camada aqui mais grossa, ok? Da parede. Então, você consegue visualizar essa parede com o nível de detalhamento alto, médio ou baixo. É aqui embaixo que você verá, olha. Está vendo aqui? Nós estamos vendo com nível alto, ok? Com nível médio. Você tem o alto também. Vamos mudar para o alto? Nossa, não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque nós estamos vendo aqui, olha, em uma escala de 1 para 100. Então, você não vai ver tantos detalhes mesmo. Mude aí. Clica aí em cima, olha, e mude aqui na sua paleta propriedades. Não para 20, por exemplo. Agora, chega aqui mais pertinho. Olha só, você já consegue verificar. Está vendo? Olha aqui a camada de gesso mais pintura. E aqui a camada já do revestimento cementício, né? Que seria lá o chapisco, o embosco, o reboco e mais a pintura. Então, se você quiser, pode ver, como eu falei para vocês, nós desenhamos no osso. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos 14 e mais as dimensões do revestimento externo e do revestimento interno. Se quer um nível menor de detalhes, olha só, você pode vir aqui embaixo. Ele vai mostrar para você simplesmente duas linhas, ok? Ou você pode também mudar para o alto novamente. Então, vamos lá. Vamos deixar no alto por enquanto. Quer ver como que essa parede aqui está ficando? Porque, como eu disse para vocês, aqui no Revit, nós não fazemos simplesmente apenas linhas. Nós fazemos parede realmente, o modelo virtual da construção real. Então, você vira aqui em Vista e vem aqui, olha, em Vista 3D aqui, nessa primeira, ok? Olha só, nós já estamos desenhando a nossa parede. Então, ela já veio até aqui. Se você apertar aí no Shift o botãozinho do meio do mouse, você consegue girar e visualizar de forma dinâmica esse nosso material. Se o seu desenho estiver aqui com esses itens do template Minha Casa Minha Vida, você pode abrir uma janela, olha, com o botão esquerdo do mouse, abre uma janela e aperta a tecla DEL, ok? Aqui é a mesma coisa, olha só. Abri uma janela, seleciono tudo, vamos lá, chegar mais perto aqui, olha só. Vamos selecionar aqui e aperta a tecla DEL. Ficou esse, clica em cima e vamos apagar, ok? Então, está aqui a nossa parede. Vamos continuar? Você pode transitar entre as vistas abertas com as teclas CTRL, TAB. Então, aperta aí a tecla CTRL e segura e aperta a tecla TAB também. Então, olha só, você vai passeando entre as vistas que estão abertas. Então, voltando aqui para a nossa planta, vamos agora fazer esta parede aqui, que tem pintura do lado externo e cerâmica do lado interno. A mesma coisa, vem aqui em arquitetura, parede, parede arquitetônica. Se aparecer esta mensagem aqui para salvar o projeto, basta apenas clicar em cima, ok? Vamos lá, então. Vamos agora escolher parede externa, bloco cerâmico, pintura e cerâmica. Marcou? Vamos aumentar aqui e vamos fazer o nosso desenho. Olha só, até onde vem esta nossa parede, ela pode vir até aqui. Clica aí, finalizou. Já finalizamos este tipo de parede? Aperta a tecla ESC, ok? Vamos ver se tem mais alguma parede aí também, que já seja com cerâmica dos dois lados. Olha só, aqui esta parede, nós temos cerâmica. Então, você pode vir até o final deste pilar com ela, tudo bem? Então, vamos lá, olha. Clicando aí, vamos até o final deste pilar. Dá ESC agora para finalizar. Tinha mais alguma? Não tem problema, se tivesse mais alguma, olha aqui, por exemplo, nós temos mais esta daqui, que poderíamos vir com ela exatamente até aqui, sem nenhum problema. Que é aqui no nosso banheirinho de empregada, ok? Dá ESC para finalizar de vez. Agora, vamos apertar a tecla I, CTRL, TAP. Olha só, como eu falei para vocês, olha, cerâmica do lado interno e o revestimento do lado externo, ok? Aqui também a mesma coisa. A mesma coisa. Está preocupado que vai ficar uma linha na sua fachada? Não vai, tá? Não precisa se preocupar que não vai, não. Que no Revit as paredes se juntam. Então, vamos lá. Voltando para a nossa planta baixa. Então, você vai fazer isto em toda a volta aí do seu apartamento, ok? Agora, vamos desenhar uma parede interna, por exemplo. Está vendo aqui? Nós temos um shaft aqui, não temos? O que seria o shaft? Seriam buracos na laje e também um vazio entre as paredes por onde vão passar as tubulações hidrossanitárias, ou tubulação também de elétrica. Então, aqui nós temos um vazio. Então, por exemplo, esta parede aqui, ela tem 9 centímetros. Então, ela tem cerâmica do lado interno, mas do lado externo aqui, que seria para este buraco, para este vão, ela não precisa ter acabamento nenhum, concorda? Ela pode simplesmente ficar no bloco cerâmico. Então, no template Minha Casa Minha Vida já tem também esta parede. Então, vamos lá. Arquitetura, parede, parede arquitetônica. Você vai clicar aqui do lado e vai escolher aqui, olha. Está vendo? Parede interna, bloco cerâmico de nó. Pode ver que só tem cerâmica de um lado, olha. Do outro não tem nada. Então, clica nela. Então, vamos desenhar. Olha, ela vem daqui até aqui e vai acabar aqui, ok? Aperta o ESC duas vezes e finaliza. Como eu falei para vocês, olha, o réptil automaticamente, olha, ele já junta a parede. Olha, já dá o acabamento aqui perfeito, ok? Agora, nós temos esta parede também interna de 14. Pode ver, ela tem de um lado, ela é pintura, né? Gesso com pintura. E do outro lado, ela é cerâmica. Vamos ver também como fazer esta parede agora? Vamos novamente. Aqui na nossa parede, vamos escolher aqui, parede interna, bloco cerâmico, pintura e cerâmica. Clica aqui em cima, pode ver que já mudou. Então, eu vou iniciar daqui e venho até o ponto aqui mais próximo de minha parede, ok? Aperta o ESC para sair desse tipo de parede. Pode ver que aqui permanece, você está ainda dentro do comando parede, porque você apertou o ESC apenas uma vez. Se você apertar duas vezes, você sai totalmente do comando, tá ok? Então, vamos ver no nosso 3D como ficou. Olha só, já está ok, né? Pode ver aí a cerâmica, cerâmica nas faces e aqui também. Aqui, pessoal, é o bloco, olha. É o nosso bloco cerâmico, tá ok? Olha só. Então, pessoal, se você apertar o SHIFT junto com o botãozinho do meio do mouse, você tem aí a questão dinâmica, né? Você consegue rodar com o seu modelo 3D. Se você apenas apertar a tecla do meio do botão do mouse, você tem o pan, olha. Você consegue arrastar o seu desenho para onde você quiser, ok? E rodando a bolinha, você tem o zoom, você aumenta e você diminui. Então, dá uma treinadinha aí. Pessoal, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar todas essas paredes, tanto interna como externa, apenas com os modelos que existem no template Minha Casa Minha Vida. E os modelos que não existem ainda? Como, por exemplo, voltando aqui para a nossa vista aqui. Por exemplo, no template Minha Casa Minha Vida, você não tem uma parede de 14 que tenha cerâmica dos dois lados. Então, o que vai acontecer? Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como desenhar, ok? Então, vamos lá, pessoal. Desenhe aí todas as paredes possíveis do apartamento modelo. Bem, pessoal, então, eu dei uma paradinha no vídeo, fiz mais algumas paredes para a videoaula não ficar tão longa e adiantei aqui alguma coisa. Então, o que você pode verificar? Tudo que está rosa ou aqui nessa cor meio beijezinha, puxando um pouquinho para o marrom, é porque já está desenhada. Aqui é o nosso bloco de 9 e aqui é o nosso bloco de 14, ok? Então, eu deixei apenas algumas paredes para desenhar aqui com vocês. O que ainda dá para fazer com o template Minha Casa Minha Vida? Olha só, eu ainda posso fazer essa parede aqui de 14, porque o meu lavabo, ele não tem cerâmica, ok? Ele vai ser pintura. Então, eu tenho pintura dos dois lados com bloco de 14. Por que eu não desenhei essa parede aqui do hall? Nem do hall social, nem daqui da escada do outro hall. Porque eu acho que, como é uma área de circulação de mais pessoas, se você colocar apenas gesso direto no bloco, descasca muito fácil, bate, é faxineiro que está limpando o prédio, vai passar com equipamentos aqui, alguma coisa pode danificar. Então, aqui depois, na próxima aula, nós vamos criar uma parede especial com gesso direto no bloco na parte de dentro e, na parte de fora, nós podemos colocar o embolso e, depois, por cima, o gesso diretamente no embolso, tudo bem? Por que eu não vou usar essa parede aqui da parte externa? Porque, geralmente, a parede da parte externa é com massa fina, né? Não tem necessidade de colocar massa fina dentro aqui do prédio. Poderia ser massa corrida, o gesso com massa corrida. Mas, depois, a gente decide como que vai fazer. Então, o que dá para fazer ainda? Dá para nós fazermos aqui esta parede, que é azulejo do lado de dentro e vai ser pintura do lado de fora. Porque, aqui na cozinha, apenas esta parede aqui é com azulejo e esta daqui, ok? Por que esta daqui eu não desenhei? Porque ela vai ter azulejo dos dois lados e ainda não existe no template esta parede. Nós vamos criar na próxima aula. Então, verifique aqui que até o pilar, olha, nós temos o azulejo, está vendo? Até o pilar eu desenhei com azulejo. Do pilar em diante, é apenas pintura, tá? Porque aqui na copa é uma sala de almoço, então, nós não teremos azulejo. Ah, mas eu passei por cima do pilar. Não tem problema. Depois, nós vamos inserir o pilar e vamos juntar com a parede. Então, este trecho de parede aqui será eliminado, ok? Então, mas não se preocupe com isso por enquanto. Só quero mostrar aqui para vocês como finalizar agora as paredes possíveis. Então, nós vamos desenhar esta parede e esta parede aqui, que seria a pintura dos dois lados. Bem como este trechinho aqui do lavabo. Depois, nós vamos fazer também esta daqui, que é com azulejo e pintura. E esta outra também, que é com azulejo e pintura. Vamos ver, por enquanto, como está aqui o nosso modelo? Olha só. Pode ver que já está realmente com o azulejo, já está ficando bem do jeitinho que nós queremos, né? Então, na hora de tirar o quantitativo, será mais fácil, porque nós já estamos desenhando da forma adequada, ok? Então, deixa eu voltar aqui agora. Mas, antes disso, eu gostaria de mostrar uma coisa aqui para vocês prestarem atenção. Olha só. Vamos lá em parede arquitetônica. Eu estou aqui na parede externa, bloco de 14, pintura e cerâmica. Tudo bem. Verifique como que esta parede é desenhada, como que ela se comporta quando você escolhe desenhar pela face externa dela. Olha só. Se você desenha de cima para baixo o seu ponto de inserção, olha só. A linha de inserção dela vai ficar à sua esquerda, ok? Olha só. Está à esquerda. Prestou atenção? Se você continuar aqui, você vai continuar desenhando parede. Quer começar outra? Aperta o ESC. Você não saiu do comando parede ainda. Agora, veja como se comporta quando você vem de baixo para cima. Cliquei aqui. Olha só. Agora, minha linha de inserção, minha linha de desenho, fica do lado direito. Então, subindo fica do lado esquerdo, descendo fica do lado direito. Então, apenas para você tomar cuidado na hora que estiver fazendo o desenho, ok? Então, para apagar, abro uma janela, seleciono tudo e aperto a tecla delta. Vamos agora ver como se comporta na horizontal. Então, vamos lá. Parede, parede arquitetônica. Deixa eu pegar aqui agora uma parede interna de 14, pintura, pintura, ok? Olha só. Se você vem para a direita, a sua linha guia vai ficar em cima, ok? Dou um ESC. Vou agora embaixo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, a minha linha fica embaixo. Para finalizar também o desenho, para você sair, você pode clicar o botão da direita do mouse e vir aqui em cancelar. Pode ver que eu continuo dentro da parede, olha. Eu posso continuar. E se eu fizer uma parede até aqui perto, olha, entrando dentro dessa, olha só o que acontece. Ok? O Revit junta automaticamente. Não é como no AutoCAD que você tem que vir depois ou com o comando trim ou com o comando fillet. Então, vamos sinalizar agora o nosso desenho aqui. Então, aqui eu tenho uma parede de 14 que tem pintura dos dois lados. Vamos lá, então? Parede aqui arquitetônica, eu já estou com ela aqui. Parede interna, bloco de 14. Então, nós vamos começar a desenhar aqui de baixo para cima. Então, eu já sei que a minha linha guia vai ficar do lado esquerdo. Olha só, certinho, né? Vamos até lá, então. E eu vou chegar, vou amarrar no pilar, vou até o final do pilar. Depois, quando você aprender a desenhar os pilares, você vai ver que não tem problema nenhum. Então, aqui, pessoal, dá ESC para finalizar. Mas pode ver que não saiu ainda. Tem mais alguma parede de 14 com pintura dos dois lados? Tem, olha, tem aqui. Posso vir, olha só como ela se comporta. Está em cima, porque eu vim da esquerda para a direita. Então, presta bastante atenção na hora que você estiver fazendo o seu desenho. Se você clicou do lado errado, não tem problema. É só dar um ESC e marcar novamente do lado certo. Ok? Dei um ESC ali. Agora, eu vou fazer também esse meu trechinho aqui de parede. Olha, porque até aqui ela não pode. Então, vou aqui e vou fechá-la até aqui. Tudo bem? Do ESC e saí do comando. Agora, eu tenho uma parede aqui que ela tem o quê? Ela tem azulejo do lado de dentro e pintura do lado de fora. Então, vamos mudar aqui o tipo de parede para pintura. Para parede interna de 14, pintura e cerâmica. Além do fato de você ter que saber que na hora que você desenhar aqui, a sua linha guia ficará na parte superior, você precisa também ter a informação que a linha guia, onde você desenhar a linha guia, será pintura. Ok? Então, nesse caso, nós vamos começar aqui da esquerda para a direita, porque a linha guia ficará na parte superior, bem como a pintura. Então, observe. Vou chegar até aqui. Olha, na hora que eu dou zoom, você já pode ver. Junto até aqui e vou dar um ESC. Então, observe. O azulejo ficou na parte de baixo e a pintura na parte de cima. Agora, para finalizar essa nossa planta, pelo menos na aula de hoje, o que nós temos que fazer? Está faltando apenas esta parede aqui. Agora, observe. Se eu começar nesse trecho aqui, olha, e vier para a direita, a minha linha guia ficará na parte superior. Então, a pintura ficará na parte de dentro do banheiro e o azulejo na parte de fora. Quer ver só? Olha, está errado. Está vendo que está mais grosso aqui embaixo a linha? Então, o que você faz quando você começar algo errado? Você dá ESC. Dá ESC. Porque observe que não sai do comando. Então, eu venho agora aqui, olha. Venho na parte de baixo e a minha linha guia estará na parte de baixo aqui quando eu venho da direita para a esquerda. Olha só. Vim até aqui. Dou um clique aqui fora. Está ok. Dou um ESC para finalizar a parede e outro ESC para sair do comando. Então, pessoal, na aula de hoje, isso que eu tinha para mostrar para vocês. Na próxima aula, nós complementaremos todas as paredes mais essa divisória aqui que tem apenas 1,10 m de altura, que tem uma bancada de granito em cima e temos também um trecho aqui do guarda-corpo. Está ok? Vamos fazer também essas bonecas que criarão os shafts para descer com as águas pluviais aqui da fachada, lá da cobertura. Por enquanto, não se preocupe com isso. Você pode passar a sua parede reta mesmo. Está ok? Vamos ver o nosso 3D, como ele ficou. CTRL, TAB, está aqui. Está ok? Olha só a parede certinha. Olha, aqui nós desenhamos. Está vendo que aqui eu tenho azulejo e aqui eu tenho pintura. Mesma coisa aqui. Olha, azulejo, pintura. Então, o nosso desenho já está saindo com os acabamentos corretos. Está ok? Então, pessoal, até a próxima e até mais! Tchau! 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 Tchau!